Gente, um motorista de aplicativo passou horas de terror nas mãos de sequestradores aqui em São Paulo. Ele foi rendido, colocado no porta-malas do carro dele. Só que a ação desses bandidos não parou por aí. Veja a reportagem. Dentro do porta-malas desse carro, de onde saem três criminosos, um homem apavorado, vítima de um sequestro. Na hora eu só pedia por Deus. E toda essa história começa quando o motorista aceitou uma simples viagem. Ao chegar ao destino, o motorista foi surpreendido por um comparsa do passageiro que estava armado e anunciou o assalto. O motorista sequestrado ficou por uma hora no porta-malas do próprio carro. Até que os criminosos decidiram parar com o veículo na frente deste condomínio que fica aqui em Cotia, região metropolitana de São Paulo. O plano do trio era abandonar o carro de aplicativo, avaliado em cerca de 60 mil reais, para roubar um outro veículo, que já estava sendo seguido. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que os três sequestradores descem do carro da vítima e abordam o outro motorista. Armados, eles ameaçam a nova vítima e entram no veículo. Toda a ação dura menos de um minuto. Eles pararam, escutei uns gritos na rua, um carro parado, eu escutei e depois o silêncio e eu chamei e ninguém me respondeu. Foi um motoboy que identificou que havia uma pessoa presa no porta-malas e chamou a polícia. Agentes da Guarda Civil Metropolitana chegaram, analisaram a situação e só então libertaram o motorista preso. O motorista do carro de luxo também foi feito refém e ficou por mais de 15 minutos dentro do próprio carro, ameaçado por uma arma antes de ser libertado. O veículo dele ainda não foi encontrado e não tem seguro. É uma coisa terrível, né? São casos que acontecem aqui em São Paulo. Me dá imagem mais uma vez. Alguém passa na rua e ouve um grito. Aí quando a guarda chega, percebe que tem alguém trancado no porta-malas de um carro. É uma coisa típica. O problema é que isso se torna cada vez mais comum aqui em São Paulo. O quanto a segurança pública precisa melhorar.